Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos somar todas as geladas E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos somar todas as geladas E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Pé do bode construtor Marco Branco e Danilo tamo junto meus parceiros Paredão R.P.C.L. Chefinho divulgações Paredinha nervosa Novo caminhão abusado O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos somar todas as geladas E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos somar todas as geladas E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Você me pergunta Por que sou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão E sou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o teu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede um verdadeiro amor Que pede um verdadeiro amor Eu não vou mais te acessar Alô meu parceiro Real do gol quadrado Ele é a todo em nenhum da net jogo Paulinho som Paredão Tomate Rafael do Paredão Scooby-Doo E Paredão d&meteiro Tio Magesso E Lega do Santo Maria Alô, meu parceiro Bruno Moreira e Dona Jeanette Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca E dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Quem é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Não sei como explicar Só bastou um olhar Só bastou um olhar Acelerou O cupido me acertou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Gabriel C. Gabriel C. Gabriel C. Nem precisou Nem precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor E foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Paredinha grave louco, paredinha puro luxo, gol puro luxo Te amar, te amei, gostar, gostei Mas eu sofri com seu jogo, eu só perdi Dei só ver no sentimento, eu não perco mais meu tempo Saudade eu tenho, não nego, mas volta, desculpa, não quero Do que adianta o corpo querer, se o coração já disse que acabou Acabou Do que adianta eu querer voltar, se eu já sei que vou me machucar Acabou Te amar, te amei, gostar, eu gostei Mas eu sofri com seu jogo, eu só perdi Dei só ver no sentimento, eu não perco mais meu tempo Saudades eu tenho, não nego, mas volta, desculpa, não quero Acabou Do que adianta o corpo querer, se o coração já disse que acabou 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 Do que adianta o corpo querer, se o coração já disse que acabou Acabou Do que adianta o corpo querer, se o coração já disse que acabou 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 Do que adianta eu querer voltar, se eu já sei que vou me machucar Acabou Acabou Alô, foi mal Te ligar fora do horário Não me leve a mal Foi só a força do hábito Te aproveitando que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu humor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Volta pro seu humor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Alô, foi mal Te ligar fora do horário Não me leve a mal Foi só a força do hábito Te aproveitando que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem leva eu Volta pro seu humor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, vem amor Fazer amor Volta pro seu humor Volta pro seu humor Minha cama tá tão fria sem o teu calor Volta pro seu humor Eu sei que eu errei, eu sei que eu errei, mas quem nunca errou Vem amor, fazer amor Meu parceiro Cléber do Gol nervoso J.P. Vitros e alumínio J.N. Manutenção Golfe do Pizero Nitro Ocigs e meu parceiro Fala Legal Anda Nosso Som O novo Som do Brasil O som no estado que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém Se alguém sou eu e todo mundo já sabe A gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma pra gente sair Dar um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Pra piscina não falha, lua rouba a cena E a gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Gostou no estado que tá mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém Se alguém sou eu e todo mundo já sabe A gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma pra gente sair Dar um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Pra terminar a noite vamos pra fazenda A piscina não falha, lua rouba a cena A gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou, passou E o que passou, passou, meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Michel Divulgações Vou perverso Coça abusado Tamo junto Eu sei que não quer mais me ver Mas em todo não é pra sempre Mais de mil vezes magoei você Mas eu te juro dessa vez é diferente Eu no seu lugar não ia me perdoar Mas você é melhor que eu Pra gente voltar é só a gente se encontrar Nem tudo tchau significa Deus Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Nem tudo tchau significa Deus Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Nem tudo tchau significa Deus Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Eu no seu lugar não ia me perdoar Mas você é melhor que eu Mas você é melhor que eu Mas você é melhor que eu Pra gente voltar é só a gente se encontrar Nem tudo tchau significa Deus Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Oh baby, perdoa eu Alô Luizinho C3 Ari Divulgações Marcial da Mídia Janinho C3 Jonas Alode Diego Divulgações Rafa Maromba E quando encontro eu perco as palavras A boca cala e o coração quem fala Congera o tempo Nesse momento o mundo para E eu que nem ligava pra flores Todo dia compro um ano um farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe, eu tô gostando dela Vou casar com ela Agora é pra valer Mãe, eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar nés pra você Mãe, eu tô gostando dela Vou casar com ela Agora é pra valer Mãe, eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar nés pra você Eu que nem ligava pra flores Todo dia compro um ano um farol E agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe, eu tô gostando dela Vou casar com ela Agora é pra valer Mãe, eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar nés pra você Mãe, eu tô gostando dela Vou casar com ela Agora é pra valer Mãe, eu tô gostando dela E junto com ela Vou dar nés pra você Alô, minha amiga Luzia Lima Minha blogueira Meu parceiro de um estúdio Baradaxa Mãe, eu tô gostando dela Olha seu status novecentas vezes Só pra saber como é que você tá Eu sei que é minha ex Se posso que quiser postar Mas na verdade eu ando meio preocupado Pra que do nada posso um novo namorado Não tô preparado não Essa dor no coração Será que tá curtindo ele no cinema E minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim Como é que tá sem mim Será que me esqueceu Ou tá do mesmo jeito que eu Por que na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado Primeiro da lista acabou a saudade Será que encontrou outra metade E tá fazendo tudo que eu fazia Meu Deus me ajude Como é que eu mato essa agonia MM Divulgações RB Divulgações Bruno e o da Lode Estamos juntos Vamos lá Acordei Já olhei o seu status novecentas vezes Só pra saber como é que você tá Eu sei que é minha ex Se posso que quiser postar Mas na verdade eu ando meio preocupado Com a equipe do nada Posso um novo namorado Não tô preparado não Essa dor no coração Será que tá curtindo ele no cinema Minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim Como é que tá sem mim Será que me esqueceu Ou tá do mesmo jeito que eu Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado Primeiro da lista Acabou a saudade Será que encontrou outra metade E tá fazendo tudo o que eu E tá fazendo tudo o que eu fazia Meu Deus me ajude Como é que eu mato essa agonia Será que me esqueceu Ou tá do mesmo jeito que eu Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado Primeiro da lista Acabou a saudade Será que encontrou outra metade E tá fazendo tudo o que eu fazia Meu Deus me ajude Como é que eu mato essa agonia Enzo C10 Fabrício C10 GH C10 Juno C10 Tamo junto Desculpa invadir-se a intimidade Mas fiquei sabendo que você terminou E agora tá chorando Chorando por quem nunca mereceu Ele não vale a lágrima que cai do seu rosto Seu rosto Te apresento eu O amor da sua vida Te apresento eu O amor da sua vida Você nunca mais Já tô despedida Murilo atualizações Vinícius de Ruga Gustavo Cerrote Rafael atualizações Devinho gravações Samu Judo Desculpa invadir-se a intimidade Mas fiquei sabendo que você terminou E agora tá chorando E agora tá chorando Chorando por quem nunca mereceu Ele não vale a lágrima que cai do seu rosto Seu rosto Seu rosto Seu rosto Te apresento eu O amor da sua vida Ai, ai, ai Te apresento eu O amor da sua vida Ai, ai, ai Te apresento eu O amor da sua vida Ai, ai, ai Te apresento eu O amor da sua vida Ai, ai, ai Você nunca mais Vai ter despedida E agora é diferente Você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Um beijo Dá só mais um beijo, um beijo Gol, deboche, os penetras, magnata gravações, tamo junto Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo, um beijo Oh, 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 oh Dá só mais um beijo, um beijo, um beijo Alô, amigo C10